...preso suspeito de participar de um crime bárbaro. Coloca as imagens na tela pra mim, por favor. Esse homem está sendo acusado de matar a vítima com golpes de faca. A mulher teve as duas pernas separadas do corpo. Gente, é horrível isso. É um crime bárbaro, um crime cruel. Eu vou voltar agora com Leonardo Gonçalves, que tem todos os detalhes desse caso. A polícia, então, já chegou à conclusão de que ele foi quem cometeu o crime, Leonardo. Ele chegou a confessar também? Pois é, Marcelo. Um dos suspeitos, ou seja, mais pessoas podem estar envolvidas. Porque no dia do crime, que foi em 29 de janeiro, a vítima e mais cinco pessoas estavam numa casa, no residencial Dom Felipe, festando quando teria acontecido um desentendimento. O corpo, então, de Ivan Pinheiro Lima, de 24 anos, foi encontrado num lixão aqui da cidade, como você disse, com requintes de crueldade. Ele foi morto com golpes de faca. Além disso, teve as duas pernas separadas do corpo. Eu estou ao lado do doutor Luiz Carlos, que vai dar mais detalhes. Ele, que é delegado aqui de Anápolis, mais detalhes da prisão. Doutor, boa tarde para o senhor. Até agora, quantas pessoas foram presas relacionadas a esse homicídio? Boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Record. Até o presente momento, a Polícia Civil conseguiu prender duas pessoas que tiveram envolvimento direto com esse crime bárbaro ocorrido no último dia 29 de janeiro. O que aconteceu no dia do crime? Justamente, como você adiantou, uma festa foi ali organizada de última hora. A vítima foi levada por dois conhecidos. E esses dois conhecidos que a Polícia Civil identificou no primeiro momento e já estão presos. Foram a festa, regado a drogas, a álcool. Em um dado momento, na madrugada do dia 29, nós tínhamos duas linhas de motivação. Um primeiro motivo seria que essa vítima, em data petérita, teria furtado cerca de 500 reais de um dos ocupantes dessa festa, dos presentes. E o segundo motivo é que ele teria mexido com a esposa daquela casa, a mulher que morava na casa. A casa era de um casal que ele teria, em dado momento, mexido com a esposa, que seria a segunda hipótese de motivação. Ali na casa mesmo, nós comprovamos isso pericialmente. Nós fizemos o exame pericial no local, cumprindo o mandado de busca e apreensão lá. E identificamos, assim, expressiva quantidade de sangue humano. O banheiro da casa estava, assim, repleto, o que tu lhe diga, eles tentaram lavar o corpo, mas ainda assim, por exames periciais, nós conseguimos constatar a presença de sangue humano e localizamos aquele local como sendo o local efetivo do homicídio e da retirada dos dois membros inferiores da vítima. Ou seja, a vítima foi morta na casa e depois foi descartado o corpo em um lixão. Justamente. Nós trabalhamos com a hipótese que o único veículo que as pessoas dispunham para transportar esse corpo era um veículo com porta-mala pequeno e eles tiveram a brilhante ideia de que diminuiu o corpo, retiraram as pernas da vítima do joelho para baixo. Os exames periciais constataram que a remoção dos membros foi pós-morte. Então, mataram o primeiro e no segundo momento, com a intenção de ocultar o cadáver, retiraram as pernas, embrulharam um cobertor e envolveram um fio de antena. E aí sim, desprezaram esse corpo junto a um lixão. Duas pessoas foram presas até o momento. As outras podem ter participação? O que a polícia está trabalhando agora para localizar mais pessoas? Nós trabalhamos com a hipótese de envolvimento direto de mais duas pessoas. Essas pessoas estão foragidas no momento e a Polícia Civil está envidando esforço, nós aqui do GAH, do Grupo de Investigação de Homicídios, aqui de Anápolis, envidando esforço diuturnamente para fazer a captura desses dois autores do delito. Essas duas pessoas, no depoimento, disseram alguma coisa importante para a polícia para tentar capturar esses dois e essa motivação certeira do crime? Bom, até o presente momento eles não confessaram, mas nós já conseguimos reunir uma série de elementos de informação que apontam a participação deles, além da simples presença naquele local. Inclusive, nós cumprimos uma busca na casa, encontramos inclusive o que seria a arma utilizada no crime, uma faca. Eles tiveram o trabalho de escavar o quintal da residência, colocar a faca dentro de uma lata, colocar a lata dentro do buraco e tampar com terra em cima. Nós, depois de muito esforço, conseguimos identificar e mandamos então esse instrumento para o exame pericial. Com todos esses requintes de crueldade, frieza, eles devem responder por homicídio simples? Bom, nós estamos trabalhando com homicídio com pelo menos duas qualificadoras, né? E lembrando que todo homicídio qualificado é um crime hediondo. Eles vão correr numa pena de 12 a 30 anos de reclusão. Nós vislumbramos aí uma qualificadora subjetiva no motivo fútil, né? Uma mera discussão ali e uma qualificadora de ordem objetiva. Haja vista que eles não deixaram nenhuma chance de defesa para a vítima. Ok, muito obrigado, senhor, pelas informações. Parabéns à Polícia Civil que conseguiu, Marcelo, já prender o primeiro suspeito com cinco dias após o crime. A polícia continua trabalhando, duas pessoas estão foragidas, a polícia está no encalço para resolver, elucidar de vez o crime e enquadrar essa turminha do crime, Marcelo. Esses caras já tinham passagens pela polícia ou, Leonardo? O Marcelo está perguntando se a vítima já tinha passagens pela polícia. Sim, a vítima é oriunda do estado do Pará, nasceu em Belém. Tinha algumas passagens sim, mas por crimes, digamos assim, crimes menores, não crimes relevantes, né? Morava pouco tempo aqui em Anápolis e se, digamos assim, se misturou com pessoas dessa ainda. E bom que se diga que um dos suspeitos que foram presos, veja bem, um dos suspeitos, inclusive o primeiro que foi preso apenas cinco dias após o delito, ele já respondeu por homicídio, um crime cometido há alguns anos atrás aqui em Goiás, na que na ocasião ele simplesmente retirou a cabeça de uma mulher. Degolado. Degolou a cabeça de uma mulher. Ele respondeu quatro anos em regime fechado, mais quatro em regime aberto, estava tornozelado no dia do crime e agora se envolveu em mais um delito com o mesmo modo desoperante. Qual seja, além de retirar a vida da vítima, não se contenta, ainda começa a retirar membros do corpo. Tá vendo só? Criminoso de alta periculosidade que a polícia mais uma vez colocou a mão, ficou preso durante quatro anos por homicídio, degolou a cabeça de uma mulher agora, matou um homem e ainda cortou as pernas, retirou as pernas dessa vítima. Ou seja, ele age com requintes de crueldade, Marcelo. Criminoso frio, né? Frio calculista. Obrigado, viu, Leonardo, pelas informações. Obrigado também ao delegado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. E aí o cara decapita a vítima e fica quatro anos atrás das grades. Só quatro anos. Para pra pensar o que você fez há quatro anos atrás. Às vezes a gente assusta, mas já passaram quatro anos, já tem isso tudo. O cara ficou quatro anos só, preso. E a justiça colocou ele nas ruas de novo. Pra quê? Pra cometer mais um crime. E agora, será que ele vai ficar só mais quatro anos de novo? Espero que não. Tá bom. Tá bom. Tá bom.